Não importa quantas vezes você chora, não importa quantas vezes você fica triste, não importa quantas vezes você cai, ninguém se importa com você. Às vezes, vai surgir aquelas pessoas que dirão que você não pertence a esse lugar, mas não existe lugar definido para ninguém nesse mundo. Logo, você compreenderá que existem três palavras fundamentais para a sua vida. O primeiro, determinação. O segundo, insistência. E o terceiro, superação. É o mesmo que eu dizer para você. Não desista. Não espere ajuda. Não espere que os outros concordem com você. Não espere que os outros aceitem você como você é. Só pessimista vê dificuldades aonde não existe. Tudo o que existe é oportunidade. E é assim que o otimista vê. Abrace a vida com ousadia. Abrace a vida com determinação. Não faça firula. Perca a classe. Mas avance com dignidade. Avance com maestria. Avance com inteligência. Não é fácil. Porém, será mais difícil se não se dedicar. Esforço e dedicação andam juntos. Esse é o teu lema. Esse é o teu objetivo. Essa é a tua jornada. Agora, siga em frente. Você pode ser o que quiser ser. Você sabe o teu potencial. Não importa o quanto demore. Não desista. Você tem talento. Você deve acreditar 100% em você. Eu vou ser sincero com você. Vai chegar diante de você um degrau. Depois, outro degrau. A cada dia de superação, haverá muitos obstáculos. Essa é a tua batalha de sua vida. Esses são os teus desafios. As tuas provas. Se você estiver preparado, você não vai ficar de recuperação. Você não vai ficar para trás. Você não vai decair nenhum segundo. Porque você nasceu para vencer. Por mais que o caminho seja cruel, o mal não vai te sucumbir. O mal não vai vencer. Eu acredito em você e no teu sonho. Você vai realizar os teus objetivos.